Boa tarde, meu amigo Matisse, que eu estou aqui em uma siqueira, sorte de 15 de maio de 2013, às 15h46min, é para duas notas, elas são, e eu vou ir e pregar mais para todas as pessoas, que eu estou aqui em 2013, o professor atirou um texto condenado. Aleluia, Deus abençoe.